Boa tarde, acho que primeiro de tudo nós jogamos diante de uma grande equipe, uma equipe bem postada dentro de campo, muito organizada, então você acaba tendo uma dificuldade maior do que nós tivemos nos outros jogos e até mesmo porque também já são as quartas de final, então isso aí acaba ficando um jogo mais truncado, mas todo momento nós buscamos o gol, buscamos a vitória para que de repente conseguíssemos sair com a vitória, infelizmente isso não aconteceu e somos cientes da dificuldade que vamos encontrar lá e temos totais condições de voltar lá com a classificação. E agora com relação a esse jogo de São Paulo, Meneca, o que esperar dessa partida? O Corinthians, claro, joga em casa, certamente a arena vai estar com um grande público, se não lotada, com um público de fato muito bom mesmo. Você acha que o Botafogo tem condições de voltar para Ribeirão Preto com essa classificação que seria espetacular, repetindo, em 2001, quando o time chegou na fase semifinal da posição? Ah, sem dúvida. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, da pressão do Corinthians, todo mundo já conhece, não é novidade jogar contra eles lá em Taquera, então nós já vamos preparados daqui para lá para tentar surpreender e temos totais condições de voltar com a classificação. Lógico que sabemos que tem toda a dificuldade, mas temos totais condições de voltar de lado com a classificação. Meneca, boa tarde. A gente, logo após o jogo, até em entrevista com o Moacir, comentava que o Botafogo tem uma semana completa para se trabalhar dentro dessa decisão no próximo domingo. Já o Corinthians, na quarta-feira, tem um confronto pela Copa Sul-Americana. Você, como atleta, já viveu essa experiência de jogo de meio e final de semana, numa fase decisiva. O Botafogo pode, como explorar isso como um fator positivo para o Botafogo? Olha, sem dúvida, eu vejo isso aí muito positivo, né? Até porque você ter um jogo no meio de semana, para depois você decidir uma vaga no final de semana, lógico que você tem menos tempo para recuperar. E nós vamos ter a semana cheia de treinamentos e também temos que saber administrar esses treinamentos para que a gente possa chegar no domingo lá inteiro, descansado. E quem sabe surpreender o Corinthians em cima desse aspecto. Até porque eles vão jogar no meio de semana e nós não. Então nós temos que explorar muito isso daí para a gente surpreender eles no domingo. Bom, se o mesmo resultado de sábado, se não tiver no domingo, 0x0, a decisão vai para os pênaltis. Você já está preparado? Você já vem treinando aí desde o começo da pré-temporada? Sabe que poderia chegar nesse momento? Queria que você falasse sobre isso. E se já começa também um estudo em relação a prováveis partedores? Porque nessa situação tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser trabalhado. Não, sem dúvida. Lógico que a gente procura trabalhar em cima dos jogos, no campeonato. Agora muda-se um pouco, até porque já é uma decisão onde vale uma vaga para a semifinal. Então você tem que se preparar sim, tem que procurar estudar os possíveis batedores do Corinthians. Para de repente uma possível disputa no pênalti, você está preparado para ajudar e conquistar a classificação. Nenéca, durante toda a semana apenas um jogador do Botafogo vai poder conceder entrevista. E mesmo assim não são todos os atletas do Botafogo visando para essa partida de sábado contra o Corinthians na capital. O que você acha disso tudo, Nenéca? Você acha que isso de repente pode ajudar, não interfere em nada? Olha, essa questão aí a gente deixa a cargo da diretoria, comissão técnica. Eu sinceramente fui até pego surpresa ali, porque quando me falaram. Mas eu acho que se é para tentar uma melhora, de repente uma classificação, é tudo válido. Eu acho que a gente também tem que respeitar as decisões de comissão técnica junto com diretoria para a gente estar aí o mais focado possível nessa partida. E o que o torcedor do Botafogo falou para você no gramado quando ele invadiu? Você ficou assustado, você ficou surpreso lá, Nenéca? Não, não, não em momento nenhum. Até achei bacana, né? Lógico, um lado negativo dele ter invadido o campo ali, não sei se há punição ou não para o Botafogo aí, mas fiquei feliz porque ele chegou próximo e falou que era meu fã, que gostava muito de mim. E pediu a camisa, né? E eu falei para ele, então vamos agilizar essa camisa. Só que infelizmente depois do jogo não vi ele e enfim, aí acabou passando uma tira. Nenéca, não sei se você acompanhou o jogo contra o Santos e Ponte Três, mas acho que você não deve ter acompanhado porque você estava vindo aqui para o estádio. Mas os jogos do domingo do Linense e do Novo Horizonte, pelo que você acompanhou e pelo que foi dito pela imprensa, principalmente em São Paulo, porque o jogo do Botafogo e do Corinthians foi um jogo xoxo, até deram nota zero para o jogo. Você vê mesmo que esse jogo do Botafogo e do Corinthians ficou abaixo e se o duelo de domingo entre as duas equipes pode ser aí muito melhor do que foi esse primeiro jogo? Eu acho que as duas equipes se estudaram muito uma outra e o Corinthians sem dúvida veio até mais precavido do que o normal, pelo menos foi o que eu percebi dentro de campo e eles estão apostando sem dúvida nenhuma no jogo da volta. E nós, como eu falei antes, tentamos o gol em alguns momentos, só que você está jogando diante de uma grande equipe e não dá para você insistir tanto e às vezes acaba ficando desorganizado a defesa. Então, acho que as duas equipes estudaram bastante e tenho certeza que o jogo da volta vai ser mais movimentado e acredito que vai ser um bom jogo também. E pelo que você viu dos primeiros confrontos, das quartas de final, a ponte venceu o Santos, o Botafogo e o Padua e os outros times do interior perderam, o Linense e o Mirassol. Você aposta em algum time do interior nas semifinais, né? Olha, eu aposto, sem dúvida, no Botafogo. Eu acho que nós temos aí totais condições de reverter essa situação, de voltar para o Ciclado de São Paulo. Como eu falei, sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas temos totais condições. Já os demais adversários aí que perderam, né? Acredito que o Linense e o próprio Novo Horizontino, eu acho que acaba ficando mais complicado de reverter essa situação. A ponte, acredito que deu um passo muito grande aí, até porque é uma equipe muito organizada e o Santos vai ter dificuldade. E agora esperar o final de semana para ver quem vai seguir adiante no campeonato. A situação do Linense e do Novo Horizontino, eu falei em Mirassol aqui, sem confundir, na sua opinião, então, ficou mais complicado? Sem dúvida. Eu acho que esses dois aí, principalmente o Linense por jogar novamente no Morumbi, o São Paulo com a vantagem aí de... pode perder até por um gol, a diferença. Eu acho muito difícil de reverter, mas no futebol tudo é possível. E o Novo Horizontino também, por ter perdido em casa, de virada, acho que ficou uma sensação ruim e vai ter toda a dificuldade pela frente para reverter. Mas lógico que no futebol tudo é possível, a gente tem que esperar acabar a rodada aí no final de semana para a gente ver quem que segue adiante.